Tô com saudade De beijar você toda e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe Soria Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho é tua sentada Então senta danada Então senta danada Senta danada Tô com saudade De beijar você toda e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe Soria Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho é tua sentada Então senta danada Então, cê tá danada, cê tá danada 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 Cê tá danada